A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O sistema de WhatsApp da Brigada Militar começou a operar na manhã desse sábado em Tapes. A tecnologia possibilitada através da doação de um smartphone pela Associação Comercial, em parceria com a Conect Sul, servirá para a informação entre o cidadão e a Brigada Militar. Através do número 5198729795, o cidadão poderá enviar informações sobre suspeitos e atividades ilícitas, auxiliando a Brigada Militar. Apesar da tecnologia, o sistema não servirá para comunicar ocorrência, sendo necessário o cidadão entrar em contato via ligação telefônica, pelo mesmo número da Operadora Vivo ou então pelo número 85348075 da Operadora Oi. O uso consciente do sistema também é importante, não sendo possível o envio de mensagens que não tenham relação de comunicação com a Brigada Militar. Vem aí o horário de verão, neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.